Termina nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o recesso da Câmara Municipal de Vereadores do município de Confresa, que durou cerca de 30 dias. A partir de hoje, o horário de atendimento à população se normaliza. A primeira sessão deve ser realizada já na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Termina hoje o recesso municipal, o decreto do Executivo Municipal, que a Câmara também é a dele. Então termina hoje o decreto, a Câmara começa a atender agora em horário normal, atender na parte da manhã das 8 às 12 horas da manhã e na parte da tarde, das 2 horas às 17 horas da tarde. Então a partir de hoje começa a Câmara, acaba o decreto, começa a atender em horário normal. E aproveitando também, começando os trabalhos, não começando assim, a Câmara já vem trabalhando internamente, mas a primeira sessão do ano agora, com essa nova Câmara, aproveitar e convidar toda a população com presença para estar participando na próxima sexta-feira que vem, dia 10, a primeira sessão, a partir das 9 horas da manhã na Câmara Municipal de Confresa. Os assuntos que serão debatidos na reunião são as demandas levantadas durante os 30 dias pelos 11 vereadores eleitos. A gente tem uma reunião hoje à tarde com o prefeito Rônio, para a gente discutir. E tem alguns projetos que ele está passando, mas a partir de hoje à tarde, ou no máximo amanhã, a gente já tem os projetos em pauta, as indicações dos vereadores, os trabalhos desses 30 dias que a Câmara, os vereadores vêm fazendo um trabalho em visita nas escolas, nas zonas rurais. Vem toda essa demanda, os pedidos, as indicações dos vereadores. Então, a partir dessa reunião aí com o prefeito, a gente já vai ter uma noção dos projetos que vêm para o bem do nosso município, para o bem da nossa população, durante o ano de 2017. Esse é um trabalho interno e principalmente fazer esse momento de transição, né? Tanto do executivo quanto da própria Câmara. Então, foi um trabalho interno, um trabalho de transição, e os vereadores trabalhando aí, visitando e vendo as demandas da população e do nosso município. Cristiano Lochaister pontuou a importância da população participar das sessões para ficar atentos aos trabalhos que precisam ser realizados na cidade. Com certeza, a gente sempre tem falado e cobrado, né? A população tem que participar mais, tem que cobrar, eu acho que esse é o dever da população. A gente fala que Confresa hoje não tem 11 vereadores, a Confresa precisa de 12 vereadores. E o 12º vereador é a população de Confresa. Então, a população tem que fazer esse papel de vir participar, ver o trabalho da Câmara, o trabalho dos vereadores, o trabalho que está sendo executado pelo Executivo Municipal de Confresa, né? O trabalho e, assim, o que vai crescer, o que vai gerar no nosso município no decorrer do ano. Então, a população tem que cobrar mais, tem que participar para estar cobrando os vereadores, né? E o vereador está aí tendo a oportunidade de apresentar o seu trabalho para a nossa população. Na gestão passada, houve uma polêmica e diversos questionamentos por parte da população em relação ao horário das sessões da Câmara. Em relação a isso, o presidente do Legislativo pontuou que, independente do horário, a população não participava e convidou mais uma vez para a primeira sessão do ano de 2017, que irá acontecer na próxima sexta-feira, dia 10, às 9 horas da manhã. Por enquanto ainda não foi discutido sobre esse assunto, por enquanto ainda vai continuar nesse horário das 9 horas da manhã, até porque lá na outra gestão, na Câmara passada, as sessões eram à noite, né? Então, teve aquela cobrança que a população não ia. Então, a população não estava comparecendo à noite, mudou para amanhã, para as 9 horas, e a população continua não comparecendo. Eu vou estar fazendo um convite aí para todas as entidades, sindicato, nas escolas, né? Aproveitando o momento, novamente, como estamos aqui conversando com a imprensa, esse meio de comunicação, a gente convidando a população para estar participando das sessões ordinárias aí do nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho